Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um bate-papo sobre perfume. E desta vez eu trago Florata Love Flower, o recém-lançamento de O Boticário. Foi finalzinho agora de 2019, ele está mais no comércio agora, no comecinho de janeiro de 2020. Então, esta é a caixinha, é a caixinha tradicional da linha Florata. Ele veio nesse rosinha, um rosa delicado, quase um rosinha bebê, traz o símbolo das ânforas na tampa, uma caixinha comum, sem reforço, mas tem uma certa estrutura, bem bacana, bem caprichado, design. E aqui está o frasco, também o frasco, já tradicional das linhas dos Floratas. Veio trabalhado no fosco, como é o red e como é também o flores secretas. E esse veio nesse tom de rosinha, muito delicado. O borrifador dele veio no cromado, de um rosa retor, tampinha de acrílico, já tradicional também. O frasco remete ao que é a fragrância. É uma fragrância delicada, é uma fragrância casual, bem para essa época do ano mesmo, bem dia a dia. E o que Florata Love Flowers nos traz de notas? A empresa não divulgou quais as notas, apenas a orquídea borboleta, que ela trabalhou em cima dessa flor, mas no Fragrântica já tem algumas notas. E no Fragrântica diz o seguinte, que ele traz de saída acordes verdes, notas solares e gotas de orvalho. De coração são notas florais e orquídea butterfly. E notas de fundos, são notas amadeiradas. Gente, para quem assistiu o meu vídeo de comprinhas de oboticário, quando eu abri esse perfume e dei a borrifada na minha mão, eu logo disse que ele tinha uma saída que lembrava cítrico, que parecia ter bergamota. Se tem a bergamota, eu não posso afirmar. Mas o que me remeteu a esse frescor, sabe o que que parece, depois usando ele? Sabe o sol da manhã? Sabe quando chove à noite e de manhã você abre a sua casa e já tem o sol? Choveu durante a noite, mas amanheceu um sol bonito. Aí você abre a tua casa, você abre as janelas e sente aquela brisa, aquela brisa gostosa assim, aquele sol da manhã, aquele ventre, ventinho fresco, aquele cheiro de água nas plantas. É esse o cheirinho, sabe, da saída dele. E ele traz um adocicado também, é o adocicado das flores que vem, da floralidade dele, que ele tem flores brancas. Olha, tô sentindo ele aqui na minha mão, olha, vocês podem olhar. Eu borrifei ele há pouco na minha mão, já tem alguns minutos. Essa fragrância tem uma saída muito gostosa. Olha, é um cheiro muito gostoso, é cheiro de manhã. É um cheiro gostoso que te convida à vida, que te convida a vivenciar o dia que você ganhou de presente. Após essa saída, todo esse frescor, essa fragrância, na minha pele, ela teve dois tipos de anos de evolução. Quando eu a recebi, tava uma temperatura aqui, na média dos 16, 17, 18 graus. Para quem não sabe, eu moro na região metropolitana de Curitiba, cidade, pé de serra. Muito gostoso. E aqui, o ar é mais fresco. Tem temperatura amena, com bastante frequência. E quando eu recebi ele, tava em um dia fresco. Aí eu fiz uso dele durante a noite, já no dia que eu recebi, no dia seguinte. E com essa temperatura amena, ele teve essa saída que me remeteu a uma manhã ensolarada, no pós-chuva. E também trouxe o adocicado das flores. Mas a partir desse momento, o que se destacou na minha pele, foi apenas a orquídea e as nuances verdes. Esse perfume tem sim nuances verdes. Ele destaca bem umas notas verdes. Isso ocorreu na minha pele com a temperatura amena. Notas amadeiradas, eu não senti. Embora sim, ele tem cedro e tem musk também, tá? Mas aí, nessa temperatura amena, eu senti e ficou bem em evidência, a orquídea e as nuances verdes, que foi o que ficou e prevaleceu na minha pele até ele ir embora. E isso durou por volta de umas seis horas, com temperatura amena. No dia seguinte, a temperatura aqui já estava passando dos 20 graus. 22, 24, por aí. Eu continuei a usá-lo. A saída foi a mesma coisa. Aquele cheiro gostoso do sol, aquele frescor daquele sol fresco da manhã, aquele cheiro de planta molhada, aquele ventinho, aquela brisa gostosa. Sabe? Foi a mesma coisa. Com um adocicado. O adocicado que veio das flores e que vem também de alguma fruta que ele tem que traz esse doce. Talvez ele possa ter também um pouquinho de baunilha. Só que em dias mais quentes, essas nuances verdes já não ficaram tão evidentes. Elas ficaram em segundo plano. E o que prevaleceu foi as flores brancas. Aqui prevaleceu lírio, prevaleceu, acredito sim que seja a magnólia, orquídea, e talvez também eu sinto um leve atalcadinho de íris aqui. Tá? Só bem no final, por volta já de umas 5 horas, 4 horas e meia, às 5 horas, na minha pele, é que apareceu as nuances verdes. Lá no finalzinho dele, lá no dry down. Isso em temperaturas mais elevadas, de uns 24 graus em média. Tá? Com uma temperatura entre 17 e 18 graus, prevaleceram as nuances verdes na minha pele. Numa temperatura acima dos 20 graus, prevaleceram as notas florais. E só no dry down, que apareceram aquelas nuances verdes, mas já bem sutil, bem leve. Em nenhuma temperatura que eu testei até agora, eu senti as notas amadeiradas nele. Elas estão lá, estão dando estruturas. Mas, senti pra dizer, não, essa fragrância tem um final amadeirado, a base dela é amadeirada. Não, isso eu não encontrei nessa fragrância. Na minha pele, isso não ocorreu. Tá? Vários perfumes aqui nessa região que eu moro, eu tenho percebido que tem duas evoluções. Aconteceu isso com o Ecos, Flores Frutuantes. Já aconteceu com alguns perfumes também da Ororata. Que na temperatura menos, quando a temperatura está mais amena, perfumes que tem notas verdes, que tem flores aquáticas, tem prevalecido mais na minha pele em temperaturas amenas. E, fora, com temperaturas mais elevadas, o lado floral tem sobressaído. sobressaído. Então, Florata Love Flower, pra mim, é uma fragrância delicada, é uma fragrância dia a dia, suave. Não espere que é um perfume que vai chegar nos locais antes de você. Não é. É um perfume pra você se sentir cheirosa, pra você se sentir bem, pra se sentir segura, sabe? É um perfume delicado, bem casual, bem dia a dia, bem tranquilo, ótimo para o trabalho, ótimo para um lazer, perfeito, maravilhoso. É um perfume que veio pra ser usado, agora mesmo, nessa estação, no verão, é um perfume que traz um adocicado, mas é um adocicado sutil, leve, gostoso de sentir, tá? Então, Florata Love Flower, é isso. Delicadeza, no frasco e no líquido. Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, tchau!